Que dia se fuma, que dia se fuma, que dia se fuma. Que dia se fuma, que dia se fuma, que dia se fuma. Que dia se fuma, que dia se fuma. Mori na cintura de nola, seu jeitinho me faz relaxar... Esqueci nessa coisa pâncer, desse jeito não sei que será. Felizmente morena você, na lambada me faz depurar. O que é que você percebe? A pessoa não sabe O que quer dizer? O que quer dizer? Isso é muito bonito Não. 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 Não.